Fala, Alfredão! Fala, Jéssica! Tudo bem com vocês? Galera, maravilhosa essa aula de Fisiologia Vegetal. Vamos continuar esse trabalho magnífico. Ah, gostou? É pra você, Jéssica e Alfredo. Vocês são lindos, maravilhosos. Vem com a gente que o Bilbil sabe botânica, fisiologia vegetal. Corre aqui! Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, grava o teu comentário, manda pra mim e curta essa parada, beleza? Se liga aqui, porque o Bilbil sabe. Roda essa vinheta! Aí, galera! Fisiologia Vegetal continuando. Hoje, trabalharemos o estômato. O funcionamento do estômato, isso é perfeito pra vocês. Você tem que saber. Um assunto importantíssimo. Primeiro, trabalharemos as plantas do tipo C3 e C4. O que é esse C3 e C4? São os produtos intermediários da fotossíntese, do ciclo de Calvin, que tem três ou quatro carbonos, beleza? Principal característica desse cara, são vegetais que apresentam grande disponibilidade de água. Ele tem muita água. Se ele tem muita água, raciocina comigo, ele precisa se preocupar com a perda excessiva de água? Não. Então, se ele não precisa se preocupar com a perda excessiva de água, olha o que esse cara faz. Durante o dia, a intensidade luminosa, lá em cima, muita luz, perfeito. Se eu tenho muita luz, obviamente, é um fator importantíssimo para a fotossíntese. Então, durante o dia, a intensidade luminosa alta, alta atividade fotossintética. Essas células aqui, que a gente já falou sobre elas no vídeo anterior, se não viu, corre lá e assiste. Essas células guardas apresentam uma grande quantidade de clorofila, cloroplasto. Então, a atividade fotossintética dela é o quê? Absurda. Durante o dia, a atividade fotossintética é alta. Então, consequentemente, a produção de carboidrato, glicose aqui, é muito alta. Se eu tenho uma alta produtividade aqui, a concentração aumenta. Você deve lembrar que se o ambiente apresenta uma alta concentração, a água se desloca para ele. Se a água vai se deslocar para lá, o que é que eu quero que você entenda? A água vindo para cá, o volume o quê? Aumenta. No que eu aumento o volume dessa célula, essa parte expande, e essa região interna aqui, por ser mais rígida, ela vai tender a abrir. Ela vai dobrar. E no que ela dobra, abre o osteolo. Meu, meu, por que esse osteolo abre? Calma, Alfredão. Calma, Jéssica. Olha o que acontece. Quando esse cara abre, se a gente observar aqui dentro, olhando aqui, a gente vai ver o límbulo foliar. E lá dentro tem água. Se durante o dia isso ocorre e ele abre, a temperatura por ser alta, o que é que vai acontecer? Perde água. Ocorre uma perda de água por esse vegetal. Só que qual é a finalidade dele perder água? Ele não quer perder por perder. O objetivo é, ao perder essa água, trocar esses gases. Perder o oxigênio, que é um produto da fotossíntese, e assimilar o oxigênio, o CO2, que é importante para a fotossíntese. Beleza? Qual é o objetivo disso? O oxigênio vai ser utilizado para a gente na respiração. E o CO2? Fixado para realizar a fotossíntese. Cuidado com o seguinte, Alfredão e Jéssica. Cuidado com o seguinte. Preste atenção. Esse oxigênio não vem daqui, não. O oxigênio é um produto de um evento chamado fotólise da água. Cuidado com isso. Não tem nada a ver com o CO2. Beleza? Agora, entrou o CO2 para realizar a fotossíntese. Beleza. Passou o dia, chega a noite. A intensidade luminosa durante a noite, o quê? Diminui. No que a intensidade luminosa diminui, a atividade fotossintética também diminui. Consequentemente, a concentração nessas células diminui. Se diminui a água, sai. No que a água sai, pum, o oxigênio fecha. Deu para entender a parada? Tranquilo? Isso é na planta C3 e C4, porque ela tem muita água. Só para você ter uma ideia, vegetais, por exemplo, da floresta amazônica, que tem uma grande disponibilidade de água, eles podem perder. Dos 100% que ele absorve, cerca de 90%. É muita água perdida. Deu para entender a parada? Tranquilo? Se ligou? Achou gostosinho? Tranquilão? Curta aqui. Se inscreve aqui no canal. Divulgue essa parada para todo mundo. Beleza? Tranquilo? Então, por hoje, é um K, é um B, é um O. Se... Cabou-se!